É treta, é babado, é polêmica e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, a Moranguinho hoje tava com a língua minha, gente, que era um chicote e falou horrores da Babi. Ela ainda disse o seguinte, minha vontade era falar pra ela, pra Babi no caso, né? Minha filha, você tá precisando de uma mandioca bem grande, né? E um talento bem dado pra ver se muda a sua cara de tô cagando. Aí a Deolane, e ela, atrás do Irã, andando dançando? Nossa, que dó. E a Deolane, ela, no caso a Babi, implora amizade demais. Nossa, meu Deus do céu. E a Morangu, tá carente, gata? Tá precisando é arrumar um macho. Socorro. Bom, já a Peta, ela disse que se errou dentro da Fazenda 14, as pessoas vão tentar descredibilizar a história dela e isso é muito pesado. Na conversa que ela teve com a Bia, ela assume que sabe que errou, mas critica quem cancela. Logo, ela, que tentou cancelar a boa parte do elenco. Ela disse, eu imagino que se eu errar algo aqui dentro, muitas pessoas vão tentar descredibilizar a minha história. E isso é muito pesado. A gente erra. Amiga, se eu for olhar as coisas que eu fiz aqui, tem muita coisa que eu não faria de novo. Tem muita coisa que eu me arrependo, que eu aprendo. E o que eu vou falar na atividade é o que mais me surpreende é a vontade das pessoas em te cancelar. Essa atividade que ela tava falando foi uma atividade que aconteceu com os peões hoje, que eles tinham que gravar um videozinho, aquela coisa toda. Pois bem, enquanto conversava com a Moranguinho e com a Bia, ainda hoje à tarde, a Deolane lembrou da festa que aconteceu nessa última noite, tá? E ela debochou da dança entre a Babi e o Irã. Ela ainda acusou o Irã de estar tentando tirar o foco de quando ele dançou com a Deolane e comentou delícia no final da dança. Aí ela disse, ela, né? E ela, atrás do Irã, andando dançando. E aí ela falou, ai, que gostoso dançar, né? Que gostoso dançar. E eu só escutando, a Bia disse. Aí a Deolane ainda disse, não é gostoso, é delícia. Ela falou, gostoso, disse a Bia. E ela, e o Irã, delícia. E daí a Deolane explica o porquê do Irã estar falando delícia nessa dança com a Babi. Ela disse o seguinte, porque ele quer sair do foco do que ele falou no meu ouvido, entendeu? Eu não falei que não dançava mais com ele, que achava estranha a dança dele. Então, no final da dança, ele falou delícia. E eu não entendi se era sobre a dança ou se era outra coisa. Eu não me senti mais à vontade. Aí ela continuou contando, tá? Eu até voltei pra sede. Quando cheguei aqui, a Pétala falou. Amiga, o Irã tá estranho com você. E eu falei, ah, você também percebeu? E ela, ué, não tem como. Aí eu falei, ai, até vim embora, né, amiga? Porque vai que sei lá que eu tô vendo coisa, né? Mas eu fiquei meio assim. Ele tava muito louco. E eu odeio gente que põe a culpa na bebida. E ele? Ele é um desses. Ele e o Pelé. E eu não gosto disso não, tá? Até porque tudo que eu faço quando eu bebo, eu lembro. Não faço nada que eu não lembro no outro dia. Babado, né? Bom, já a Babi ainda tava comentando sobre a briga dela com a Deolane ontem. E quando a Deolane disse que ela maltratou a ovelha. Ela ainda falou. E a outra querendo dizer que a ovelha saiu por minha causa. Caraca! Bom, corta pro rancho do fazendeiro. Afinal de contas, hoje é dia. E a Bia convidou, né, a Moranguinho, a Pétala e a Deolane pra passarem a tarde juntas, tá? Ela, como fazendeira da semana, tava lá com as suas amigas. E é claro que elas aproveitaram o momento pra fazer análise sobre o jogo. A Deolane disse que elas têm, sim, a aprovação do público. O quanto você é iludido? Bom, aí ela disse assim, ó. A Elsa Tru do campeonato, pensando no jogo, nós somos queridas lá fora, afirmou a Deolane. E a Moranguinho concordou, claro. E a Bia, ai, gente, será? Ai, todo mundo riu. A Pétala chegou a falar que ela também se questiona sobre isso. A Deolane também falou que ela disse que são, mas que, na verdade, ela fica na dúvida também, tá? Só que daí, a Deolane acabou se justificando. A gente tá junto desde o começo do jogo. Todas nós já fomos pra roça duas vezes, uma vez, não importa. Aí a Pétala, tá, né, mas é que eu fui com a roça com o Vini. E a Deolane disse, tá, eu fui uma com o Lucas. Uma com o Chai e o Thomas. Aí a Bia, e eu com a Ruivinha? Aí a Pétala, tá, mas e o Vini? O Vini já tinha feito um monte de merda, né? Então, aposto que ele fez mais merda que eu, por isso que ele saiu. Aí a Bia falou, pois é, né? E a Ruivinha? Ela é planta. Aí a Deolane, tá, mas o Vini tinha voltado da roça. Aí a Pétala, rindo, falou, vamos ver o que o público tem pra nós quando nós sairmos. Aí a Deolane ainda disse, olha, eu penso assim, se a gente estivesse fazendo tanta merda, se fosse tão contraditório que a gente pensa aqui, porque, pra mim, nós estamos certas em tudo. Aí a Bia, é, eu penso que eu tô cancelada lá fora, na verdade. E ela, ah, eu também penso isso, Bia. Mas eu penso nisso, daí eu começo a raciocinar e penso no que eu tô falando agora. Porque não tiveram nós, sabe? Se a gente estivesse errada, a Morango foi pra duas roças, eu fui pra duas. E outra, eu fui pra roça quando o pau tava atorando na confusão. Então, elas tão tentando o quê? Né? Se certificar de que tá tudo bem. Pois bem, já a Deolane daí abriu a boca e começou a falar mal da Babi. Disse que a Babi limpa o banheiro com lenço umedecido. E depois, elas já estavam o quê? Analisando as estratégias pra próxima formação de roça. E a Deolane disse que queria colocar a Babi junto com os homens no banquinho. Bom, ainda nessa conversa, ali no rancho, a Deolane abriu o bico e expôs a Record. E rapidinho a câmera foi com Deus, tá? Ela disse que no Faro, o pessoal do Grupo B só vai lá pra passar a informação. Ela ainda disse que acha errado, né? A Kerline ir pra lá, falar tudo o que quer. E aí, é claro que a câmera foi com Deus, tá? Ela disse ainda que a Kerline mandou recado sim pra Babi. Babado, né? Bom, aí elas falaram, então, que vão priorizar os meninos pra roça dessa semana. Só que a roça, bom, ela é falsa. A Deolane ainda disse que a diferença entre ela e a Babi é que ela não fica atuando. E confirmou que o quê? Que agora a Babi vai querer causar por causa desse recado que a Kerline mandou pra ela na gravação do Faro. Babado, né? Pois muito que bem. Ainda no rancho, a Morango disse que o Chai fez o jogo sujo e provocou o Thiago pra que ele fosse expulso. Rendeu. Bom, já o programa ao vivo de ontem exibiu um momento acontecido na noite de quinta-feira, no momento em que os peões da sede ouviram as respostas dos roceiros aos questionamentos da Galisteu. Nessa cena, a Deolane disse que não conseguiria sentir raiva do André, que é ex-amigo dela, né? O momento aconteceu quando a Babi disse que o André se mostrou mais no jogo. E a Deolane, que estava na sede, comentou que isso aconteceu após ele ir pro Grupo B. Foi então que ele voltou a retrucar que não era Grupo B, mas sim Grupo C. E a Deolane respondeu aos risos. O André continuou se defendendo, mas a Deolane seguiu aos risos. Que vergonha, eu tenho vontade de te matar tem horas. Babado. Bom, foi exatamente o André e o Irã que já começaram a combinar os votos pra próxima roça. Aí eles estavam ali na área externa e o Irã perguntou, né, sentado do lado do André. E o voto vai continuar na Morango? E ele olha, dependendo da configuração, sim. Eu acho que ela é o elo mais fraco. Eu acho, não sei. Todas as roças que ela foi, ela voltou, né? Eram dois do B contra um do A. Nisso, o Irã concorda. É, realmente, entre Pétala, Deolane e Morango. Aí o André disse, pô, os dois, no caso do Grupo B, dividiram o voto. E ela ficou sozinha recebendo os votos do Grupo A. E as duas vezes foi assim. Não pegou uma pedreira ainda. Eu acho que a Pétala tem mais força entre a torcida. Ela foi em dois no Grupo A por um do Grupo B. E foi ela quem ficou. Ela foi o elo mais forte que ficou. Assim como a Babi, que foi o elo mais forte que ficou duas vezes. Teve dois embates fortes entre a Tati e a Kerline, em que ficou. Ela foi o elo forte que ficou. Pois então, eu acho que essa é a minha visão. Aí o Irã perguntou, a Pétala foi? Né, perguntando com quem é que ela foi pra roça. E aí o André disse, com o Vini e a Deolane com o Lucas. E o Irã, hum, é verdade. E ele, pois é. Então, pensando em torcida, eu acho que a Deolane e a Pétala tem mais força. A não ser que consiga colocar duas fortes lá. Porque aí sim, divide os votos. Babado, né? Bom, isso tudo vai render muito. Eu tô de olho. E claro que eu vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. Então, se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. Amanhã, às oito e meia da manhã, eu tô de volta. Com todos os detalhes sobre tudo que vai rolar dentro e fora da Fazenda 14. Te espero. Até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto